A era contemporânea com seus indignos Na mesa de luz no solo sem leitado A era da chassura depois da festa ou destruído Vira o convívio, candidato aos pacta Um em velório coletivo Irmãos de saído, atentando o delito com vida Todos temos em casa, não vai dar perigo em casa E foi treinado, assinou o suicídio O patronista, leio que os pés de exterminar E o serviço não existe, humanidade, juramento de pó Enquanto choque, fogo, relíquo, sufoco pobre Avanço de nossa era, é fêrola, foi tudo mesmo Trazendo gigante sumiço das caixas predatórias da Zul no PM Chefe do time, que te faz, tem constrangimento A cena do crime Ponemos a tragédia, sufando de higienização Furcando, tentando nos comitê, com granada na mão Quem puder trocaria aí o patrimônio do governador Dividir com os degradados, pelo terror O povo não traz pra sua voz, pra garganta silenciada Pra sete e meia, duro rajada, sequenciada É um equilíbrio da promotora e armada de fogo E por sua luta evita outros atestados de óbito Meu príncipe pode negar as traçantes do extermínio Mas não afirma que pertencemos a uma paz e um hino Se é excluído, não conhece a democracia Muito menos alegria, representada na alegoria Já se incapaz pra receber caixas do governo que eu sinto Se sentirá como eu, na era da chacina A era contemporânea com seus livros de trocadina Muito obrigado por curtir essa fantástica fábrica de caixada Obrigado por assistir Obrigado Obrigado Obrigado